Caminhonete furtada, Diogão, apreendida em oficina pela civil, viu? Policiais civis, o Almir, e também o Gaúcho. Alô, Gaúcho! Mas barbaridade! Sob o comando do delegado William Douglas Soares, receberam denúncias e foram até uma oficina mecânica na Avenida Águia Imperial, no Jardim Paraíso, onde foi detido o dono, né? Porque a caminhonete estava lá, era furtada. O Vinícius Marcelo Breve, 22 anos, no pátio, essa caminhonete, uma blazer, né? Furtada dias atrás. Uma blazer? É blazer, é blazer? Eu acho, pode ser uma grande blazer. É, uma grande blazer. A trailblazer, porque essa é a nova, é da Chevrolet, conheço tudo da Chevrolet. Então, é. Eu conheço porque é parceiro nosso, sabe? É a trailblazer. Cara, uma caminhonete dessa é cento e cento e cento e quarenta pila, bicho. Exatamente. E o lindo. Olha. É top essa, hein? Exatamente. Esse rapaz aí, o que foi detido, que apareceu as imagens, Diogão, é um rapaz idôneo, tranquilo, trabalhador, trabalhava na casa dele, alugou essa oficina. Aí chegou um camarada lá, Diogão, para arrumar um Corsa. Fez um concertinho. Escuta, eu posso deixar essa caminhonete aqui, que depois eu volto a buscar? Eu levo o Corsa e pego a caminhonete. Entendeu? Aí virou um rolo, um balaco louco, como você fala. Um bolo louco. É, um bolo louco. E aí foi lá para o terceiro DP, ele teve que ser autuado em flagrante por receptação, porque a caminhonete era portada. Estava lá. Exatamente. O doutor William Douglas Soares, autuado em flagrante, pagou fiança e foi embora. É, mas no tribunal é que ele vai ter que provar isso daí. Exatamente. Então, houve contradição, coisa rara, uma conversa ali, uma conversa aqui, então ficou... O doutor William resolveu autuá-lo por receptação, pagou fiança e foi embora. Mas que fica o alerta, né, Diogo? Fica o novo mundo disso. Rapaz, rapaz.